MESQUEROSA MADRÊNIA BATINHA NOVA E TESTANTE SE CASA DE TRELAS QUER CAMINHA MUA VEM PASSA CAMINHA O MEU INTERIOR E EU VOU SABER EU VOU SABER 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 VOU değişiu VOU SABER VOU SABER VOU SABER VOU SABER VOU SABER VOU SABER IA NUISI IA FIERius MESQUEROSA VOU NA PASSAB Viver em dor de amor no coração A não se foca, a não se foca O feio de uma chegada, o ar do deserto É pisar em camisa e no santo até o comando É com meu bom ar, ai, desistar Nesse amor preparada, pode ser nossa luz É pisar em camisa e no santo até o mar Como o povo arrasa, desistar Nesse amor tem poder viajar, na imaginação e nos sonhos Oh, 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 oh Acabou o sofrimento Acabou?